Música Estamos de volta com mais um bloco do nosso Momento Esportivo Olha, quer fazer camisa personalizada para evento? É lá na carinelesta.com, rua São Geraldo 56, no bairro Todos os Santos Quer comer uma comida saborosa, maqueca, feijoada, uma das melhores da cidade? Neguinhos, lanches e churrascaria, rua Padre Vieira 474, lá no São Judas Aí quer comprar madeira, fazer projeto elétrico, energia fotovoltaica Lá na Solar Madeiras, Avenida Sanitária, dois endereços E também na BR-135, próximo ao Clube Pentaur e a saída para Belo Horizonte Aí depois se quer curtir um clube que é um dos melhores do Brasil Maxime Club, ali próximo do aeroporto de Montes Claros No próximo dia 4, ou melhor, dia 3, será realizada aqui em Montes Claros A primeira meia-maratona de revezamento da Lagoa É um evento inédito que está sendo realizado pelas acadêmicas de educação física da Unimod Nós convidamos para bater um papo conosco, para explicar tudo o que você estava querendo saber Que estava curioso e como fazer para participar Galera, seja bem-vindo a começar com a Gabriela Seja bem-vinda ao nosso Momento Esportivo Obrigada Giovana, seja bem-vinda Obrigada, bom dia Renata, tudo legal? Obrigada Bom, vamos passar as informações para a galera aqui, né? Sobre meia-maratona de revezamento A gente já teve meia-maratona aniversário de Montes Claros Já teve uma maratona de 42 quilômetros, né? Sim Essa meia-maratona, queria que você explicasse Revezamento da Lagoa, o que que vem a ser mesmo essa meia-maratona? Revezamento da Lagoa Você falou, né? Essa prova é inédita Vai ser realizada a primeira meia-maratona de revezamento da Lagoa Que vai acontecer no Parque Municipal, né? No dia 3 Essa meia-maratona, ela vai ser um revezamento, né? De 21 quilômetros As equipes são compostas por... São trios, né? Feminino e masculino, né? Aí... É trio, né? Vai ser trio Deixa eu tirar uma dúvida O masculino vai correr com o masculino Feminino com o feminino Ou pode ser misto? Não, as equipes vão ser feminino e masculino Não vai ter equipe mista Cada equipe, né? Vão ter o percurso de 21 quilômetros Em volta da Lagoa Cada atleta, né? Vão ter que percorrer obrigatoriamente sete voltas Sendo estratégia livre da equipe Eu queria que você explicasse pra gente Nas provas de atletismo que estão acontecendo agora Tem uma coisa fácil que é o chip Vai ter chip nessa competição sua também? Sim, na nossa corrida a gente optou por usar a chipagem, né? Que é mais seguro Tanto pra gente quanto pros corredores Aí no caso, pra cada trio Cada corredor vai ter o seu próprio chip Pra ficar melhor tanto pra gente quanto pra eles Na hora de ver a quilometragem e o tempo Renata, eu queria que você explicasse pra gente Ou qualquer uma de vocês Como que vocês vão controlar a chegada dos atletas Porque o atleta vai correr sete quilômetros de uma vez só Primeiro que a pista não tem sete quilômetros, né? É só um quilômetro, né? Cada um corre um quilômetro Como é que faz pra controlar a chegada dele E saber que ele já fez sete quilômetros? Então, o que acontece? Como a estratégia é livre Fica por opção da equipe Ocorrer sete quilômetros de uma vez Ocorrer três Depois parar, dar uma descansada A cada volta o atleta recebe uma pulseira Nisso, na área de troca Que vai ser lá no... Perto do chip Perto da largada, lá na saída E cada volta é uma cor Sendo assim, o atleta tem que ficar atento Às sete pulseiras que vão se acumulando Vocês vão dar conta de fazer isso? Sim Nós temos... Tem limite de inscrição? Tem sim Tem limite, né? Senão vocês vão dar conta, né? Não, são 30 equipes Totalizando 90 corredores Mas nós temos um time também Pra trabalhar com todo o evento Que é a nossa sala O quinto período bacharel A cada volta O corredor recebe uma pulseira De cores diferentes Totalizando as sete E cada corredor tiver as outras sete Totalizando as vinte e umas Quer dizer que o percurso está completo A partir daí a gente vai fazer a contagem E ver quem será a equipe vencedora Gabriela, você que é atleta também E a corredora Vai correr também ou está só na organização? Não, dessa vez vou estar só na organização mesmo Agora você vai entender que vai ser fácil, né? É mais fácil correr, né, Gabriela? Verdade Mas fácil correr eu nem trabalho Giovana, tem camisa pra cada, pros participantes? Então, nessa não Não, né? Porque a gente optou só pelo chip Aí a gente pediu no regulamento Que a equipe vá com a mesma blusa Ou com a blusa da mesma cor Pra eles mesmos não confundirem Ah, tá certo Aí no caso, junto com o chip vai ter o número de peito Que é aquele número que vem à frente da blusa do pessoal, né? Aí o número vai ser o mesmo pros três corredores Ah, tá A escolha de quem vai correr primeiro é o critério de cada equipe, né? Isso, a critério de cada... Não é problema seu, né? A gente deixa livre São só três atletas Isso Tá O que vocês resolveram fazer três? Foi opção? Ou poderia... Porque geralmente a gente faz Revesalmente quatro por alguma coisa Quatro por cem, quatro por quatrocentos Vocês resolveram colocar só três? Foi pela demanda do espaço, né? Que a gente optou não colocar muita gente E pra ficar mais viável Pra juntar três pessoas Do que sete, vamos supor Sete pessoas pra dar três voltas Pra completar vinte e um, entendeu? Então a gente reduziu o número Pra ficar mais fácil do pessoal montar as equipes Né? E também pra organização O evento é dia três, no sábado? Isso Às quinze horas Quinze horas no parque Parque municipal na pista de culpa É lá, né? Tá bonitinho, tá arrumado Sim Tá lindo, né? Estrear, né? Com esse evento novo lá Vocês vão estrear então Com certeza Primeira corrida que vai ter lá Tá certo Então como é que faz pra participar? Então as inscrições já estão Já estão abertas, né? Na Academia Bioativa E no Centro Esportivo Universitário Lá na Unimont Tá pago alguma coisa? Sim As inscrições são R$60,00 por equipe Mais três quilos de alimento Ou três produtos de limpeza Onde essas doações serão arrecadadas Para doar pro Asilo Vicente de Paulo Ah, soube Já tem aí Sim Vale ressaltar também Que um dos objetivos do evento É a gente ajudar Na manutenção do asilo Com arrecadação de alimentos Ou produtos de limpeza E mesmo o pessoal que não for correr E queira doar A gente vai estar aceitando Da mesma forma Esse programa aqui Essa TV é ferma É pé quente A gente tá sempre fazendo evento Aqui Nós fizemos uma aposta Cruzeirense Atleticana aqui Fomos lá Doamos pro Grappa Doamos alimento Também pro pessoal Lá da Casa de Apoio Miguel Rego Instituto Filho da Luz Foi bacana Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma pausa No nosso bate-papo Com as meninas Pra falar de futebol Você torce pra quem? Você torce pra quem aqui? Cruzeiro Atlético Nominense Aqui é tudo briga Nossa, Nominense Atlético é diferente Então é uma verdade Você, Gabriela Que o Atlético jogou Bem nessa última quarta-feira Pela Copa do Brasil Goleou o Botafogo Da Paraíba Pou 4 a 0 E nós vamos conferir agora Conferir comigo Atenção A bola pra Ricardo Oliveira Dominou Roger Guedes Passou Ainda o Ricardo Oliveira Abriu na ponta esquerda Pra Otero Pintou o galo Na boca do gol Olha o cruzamento A cabeça da bola Vai entrando Caixa 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 Ele tenta passar O perseu marcador Tenta arrancar Da percedora esquerda E toca a bola pra Otero Otero recebeu Lançou no miolo Pra Elias Aqui pra Cazares Pintou o segundo Vai fazer um golaço Ainda o Cazares Bateu Caixa 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 Arrancada ali Do Ricardo Oliveira Ele prefere na esquerda Bola pro Otero O Otero dominou Ricardo Oliveira Tava impedido Agora saiu do impedimento Rolou a bola Tem condição Ricardo Oliveira Vai fazer Caixa 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 Sem contra-ataque com o Luan Ele faz o esticão De bola na ponta esquerda Vai chegar Lá na ponta canhota Pro Cazares Cazares lançou No miolo Chegou pro Otero Pro Luan Bateu pro gol Caixa 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 Em homenagem ao meu amigo Cote Que trabalhou aqui Cinegrafista O Grêmio É bicampeão Da Recopa Sul-Americana Venceu E você também Confere agora Nos pênaltis A vitória do Grêmio Confira aí Mostra um canto ali O Campanha Vai pra dentro do gol Pisa na linha Luan Pouca distância Autorizado Bateu É gol Se o Grêmio Se o Grêmio defender Se o Grêmio defender O Grêmio é campeão Autorizado Benítez Benítez Gol O Grêmio Pegou Marcelo Grêmio brilha mais uma vez É o Milagro É campeão É campeão Da Recopa Sul-Americana Bacana Já que não teve jogo Do Grêmio Nós vamos ficar devendo pra você Do Grêmio É do Fluminense Nós vamos ficar devendo pra você Tá Renato Nós vamos pro intervalo Daqui a pouco A gente volta Pra continuar o papo Com a galera Da primeira meia maratona Revesamento da Lagoa Primeira meia maratona De revezamento da Lagoa Já já a gente volta